Salve rapaziadinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E pessoal, hoje eu estou aqui no PKXD porque eu venho trazendo novidades para vocês, é isso mesmo, que é o novo pacote da Hello Kitty aqui no PKXD, é isso mesmo pessoal. O novo pacote da Hello Kitty está sensacional, mas antes eu preciso terminar, terminar essa Crazy Run aqui, beleza pessoal? Então lá vai a palavra secreta do vídeo de hoje, Crazy Run, eu quero ver quem sabe escrever aí Crazy Run certinho, hein? Quero ver, quem conseguir eu vou deixar um coraçãozinho e também vou deixar aquele likezão e também vou comentar aí no seu comentário, beleza? Então vai lá, escreve Crazy Run, se você não souber Crazy Run, não tem problema, é só escrever Corrida Maluca que eu já vou saber também e aí eu vou lá e dou um coraçãozinho e também comento, hein? Então vão comentando aí, vão comentando bastante aí e também eu quero fazer o desafio do like com vocês, beleza? Então bora lá, antes que eu termine a corrida, vocês têm que deixar bastante like, hein? Quero ver aí quem vai conseguir deixar bastante like antes que eu termine essa corrida, hein? E tá bem perto de terminar já, hein pessoal? Porque eu estou muito rápido e é um, é dois, é três e acabou! É isso mesmo, pessoal! Acabou! Eu quero saber de vocês quem conseguiu deixar o like aí, hein? Quero saber, hein? E quem não deixou o like ainda, pode deixar o like aí enquanto o vídeo vai rolando, beleza pessoal? Porque hoje é novidade, é Hello Kitty! Quem não gosta de Hello Kitty, né pessoal? Muita gente gosta de Hello Kitty, inclusive a Itjubis, é isso mesmo, pessoal! Ela gosta muito da Hello Kitty e o que eu vou fazer? Eu vou decorar mais ainda um quarto que eu tenho lá na minha casa, pessoal! É isso mesmo! Lá na minha casa eu tenho o quarto da Itjubis que já é decorada de Hello Kitty, mas hoje vai ficar mais decorada do que nunca, é isso mesmo! Porque agora está lotado, lotado de itens da Hello Kitty e eu quero ver como que vai ficar o novo quarto da Itjubis, é isso mesmo, é isso mesmo! Eu tô upando meu tubarãozinho branco aqui porque ele ainda não upou nadinha, então ele vai ficar aqui comigo, vai participar desse vídeo porque vai ser muito top mesmo! Bora lá pra minha casa porque eu já quero começar a decorar, é isso mesmo! Ó, eu tenho a casa da Hello Kitty aqui, mas eu não vou decorar nela, eu vou decorar já na minha outra casa aqui, que já tem o quarto da Itjubis, se você não viu, dê uma olhada aí nos vídeos porque tem eu mostrando o quarto pra ela, que tá muito, mas muito legal mesmo! Ó, deixa eu mostrar primeiro o quarto dela, eu gostei demais dessa atualização, que aí fica o vidro lá, dá pra ver lá fora, é muito show de bola, é isso mesmo, muito top! Aqui ó, esse é o quarto, olha só, as paredes já eram de Hello Kitty, tinha um bonequinho de Hello Kitty, só que é mais basicamente isso ó, é só de gatinhas, não tem muita coisa de Hello Kitty não! Então, tinha só a cama, aqui o bonequinho e a parede pintada aí de Hello Kitty, mas dessa vez a gente vai enfeitar, mas vai enfeitar muito com os novos itens da Hello Kitty que eu vou mostrar pra vocês agora pessoal! Olha só, olha só isso aqui ó, deixa eu mexer a câmera aqui, arrumar certinho, pra gente ver o quarto direitinho aqui, e depois a gente mostra a reação dela né? Quem sabe em outro vídeo a gente mostra a reação da Itjubis ao ver o novo quarto dela, beleza? Olha aqui ó, Hello Kitty, olha o tanto de itens que tem novos agora da Hello Kitty pessoal! Olha isso, dá pra gente fazer o banheiro, dá pra fazer cozinha, dá pra fazer quarto, dá pra fazer tudo que você imaginar agora! Meu Deus, tá muito top mesmo, muito top! Olha isso, tem até poltrona, banquinho, tem muita coisa, coisa... Mano, olha só, vamos decorar, vamos decorar, sem mais delongas! Vamos colocar aqui ó, isso daqui é um tapetezinho, se eu não me engano, deixa eu colocar aqui, é um tapetezinho muito top mesmo! Eu vou colocar na entrada, porque aqui já tem um tapete da entrada, então eu vou tirar esse tapete da entrada aqui, não, 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 esse não! Esse aqui ó, eu vou tirar esse tapete, vou colocar esse tapete aqui da Hello Kitty na entrada, que tá bem bonito mesmo! Beleza, agora a gente vai... O que que é isso daqui? Deixa eu ver o que que é isso aqui... Ah, parece uma mesinha, boa! Então eu vou tirar essa mesinha daqui, guardo essa mesinha, pego essa mesinha daqui e coloco ela aqui, boa! Boa, 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 boa! Agora eu vou colocar uma estante de livros, onde é que eu vou pôr? Deixa eu pensar... Pode ser aqui no lugar desse daqui, então... Coloco esse, tiro o quadro, boa! Colocando ali... Nossa, olha só, pessoal, muito legal mesmo esse monte de itens que abriu, né? E a poltrona também, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa poltroninha daqui e vou colocar essa no lugar aqui pra mexer no computador, beleza? Tá, agora aqui, se eu não me engano, é um nicho, é, são nichos, ó pessoal, que da hora! Ah, não! Ele fica em pé! Ah, que legal! Olha só, pessoal! Gostei, gostei, gostei! Eu vou colocar... A gente pode subir ele, né? A gente pode subir... Hum, boa, boa, boa! Subi e vou colocar aqui... Beleza! Deixa eu ver, a gente tem mais? Não, a gente não tem mais... Ô, ô, esse daqui também é... Esse também é, pessoal, olha que legal! Então eu vou virar aqui, vou subir e vou colocá-lo aqui... Mano, vai ficar muito top, olha isso! Que demais, que demais! Adorei, adorei, adorei! Ah, agora isso daqui é o quê? Uma televisão? Eu não acredito! Cara, eu acho que isso daqui é uma televisão, ou é um espelho, eu não sei, mas eu vou tirar a televisão e vou colocar esse daqui no lugar, porque tá muito top! Olha isso! Vamos virar aqui, boa! Eu acho, pessoal, que é uma televisão sim, depois a gente vai ver se ela funciona! Tá, agora tem isso daqui também, que eu vou colocar aqui assim do lado, pra dar uma enfeitadinha, muito top mesmo! Esse daqui eu vou tirar, beleza! Vou deixar aqui, ah, já sei, vou colocar ele aqui mais próximo do quadro, boa! Agora, deixa eu ver o que mais tem aqui, tem isso daqui que eu acho que é uma poltrona, é uma poltrona mesmo, eu vou colocar aqui na frente pra ler com os livros, boa! E agora a gente vai para o... deixa eu ver, tem cadeira, tem cadeiras, olha só essa cadeirinha, também dava pra ficar na frente do computador, Eu acho que é até melhor ficar lá na frente do computador e a gente tira essa daqui, ó! A gente coloca no lugar do sofá, deixa eu colocar ela no lugar do sofá, aqui ó, pra assistir, boa! E a gente pega a cadeira, tem quatro cadeiras, né? Que é pra fazer tipo a mesa mesmo, fazer uma mesa, mas a gente não vai colocar as quatro! Aqui tá legal já! Deixa eu ver, ah, aqui tem a mesa, pessoal, a mesa, aí você coloca todas as cadeiras, Aqui tem uma pia também, acho que é pia de cozinha, tem o fogão, a geladeira, esses eu não vou colocar aqui agora, Eu só vou colocar esse daqui, ó, que é o do banheiro, deixa eu mexer nele aqui, beleza, que esse aqui é o do banheiro, olha só o tamanho disso! Eu acho que isso é uma banheira, pessoal, não é um... eu pensei que era um... uma pia, mas não, é uma banheira! Deixa eu colocar aqui, depois a gente vê, certinho! Aqui tem o vaso sanitário, eu não sei o que é isso aqui, hein, pessoal! Eu vou colocar aqui também, só pra depois a gente... ah, é o lixinho, gostei! É o lixo, que top! Agora eu vou colocar aqui o vaso sanitário, boa! Aqui, vira... Deu bom, deu bom! Também temos, também temos, também temos aqui, ó, pra você tomar a toalha, pra tomar o banho, Eu vou colocar aqui do ladinho, cadê, cadê? Cadê? Sumiu? Sumiu, pessoal, o negócio tá doido! Ai, ai, desapareceu! Olha isso, tá bugado! Eu acho que ele tá lá na parte de baixo, mas não tem problema, depois a gente coloca! Tem aqui, ó, também o de... O de... aqui, ó, que é o papel higiênico! Eu vou colocar aqui do lado, boa! Esse daqui eu guardo, deixa eu ver o que mais que tem... Tem tapete, esse daqui é um tapete? É um tapetezinho, eu vou colocar aqui na... Não, eu vou colocar aqui, perto da banheira, porque depois que você tomar banho, você vai lá e enxuga o seu pé, E fica tudo em ordem! Então deixa eu colocar ele aqui, na frente... Boa! Deixa eu tirar esse daqui, e também vou tirar esse daqui! Pronto! Agora vamos colocar o espelho, e olha, pessoal, eu vi uma coisa ali que eu já achei sensacional! Eu vou tirar esse daqui, vou colocar essa poltrona pra cá... Vou colocar essa poltrona aqui do lado, boa! E vou colocar aqui o belo sofá da Hello Kitty! Olha esse sofá, pessoal! Que sensacional! Top demais! Olha isso aqui, o tanto de itens novos que tem da Hello Kitty! Eu acho que isso daqui é uma televisão mesmo, mas acho que ela não liga, pessoal! Depois tem que consertar a televisão, hein? Não tá ligando! Mas olha que demais, pessoal! Eu gostei demais, tá de ponta cabeça aqui, mas depois eu viro! Então é isso, eu tô indo nessa, falou e fui, pessoal! Não se esqueçam de deixar bastante like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Tô indo nessa, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho